Vai! Eita! Eita! Ei! Levanta as camisas aí pra nós ver, pra mostrar aqui, vai! Eita, febre! Bora, bora, vem fazendo a fila pra eu ver como ficou! Eita, cranco! Ah, esse aqui não mostrou muito não, esse aqui também não, cadê o teu? Bora, Godinho! Eita, boba do rap! E ficou parecendo um choquito! Mostra a minha aqui, mostra a minha aqui! Eita, miséria! A pior foi... Fica aí, parada! Parada, parada! Eu dou um coito! Fica parada! Vou dar um coito! Ó, ele ficou! Vai com muita matura, vai! Deixa eu botar meu rapito! Eita, miséria, negão! Bora, bora! Vai! Bora! Fui! Vai! Bora, toma! Toma! Bora! Bora! Vai! Vai, pai! Agora é tu! Tchau, Rogério! Tchau! Vai! Vai! É tu que puxa! Vai, vai, bora! Volta a pintar a boca, que gente sempre fez! Volta a pintar a boca! A gente já foi vidinha, pô! Vai, vai! Entende? Volta a pintar a boca! Pô, me deu um rumo! É! Vai! 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 Bora! Deixa que ser mole! Vai! Bora! 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 Deixa que ser mole! A pintou! A pintou! A pintou! A pintou! A pintou! A pintou! Bora! A pintou! Sobe uma liga! Pera aí! Bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora! Sem a pintar! Sem apitar! Bora, vai! Pera aí, pera aí! Vai! Vai! Então, mexe tu porque, hein? O seu burro! Obrigado!